E fazer quanto quer nos meus braços ser o abrigo Na verdade eu só quero te falar Faça tudo, só não me afaste o teu sorriso Faça tudo, só não me afaste o teu sorriso Faça tudo, só não me afaste o teu sorriso Faça tudo, só não me afaste o teu sorriso Faça tudo, só não me afaste o teu sorriso Faça tudo, só não me afaste o teu sorriso E eu e você, esse amor é verde Vem se calma, amargada, nos põe na estrada Do mesmo desejo, bate pra mim os seus beijos Bate pra mim os seus beijos Desfaz seus olhos e venha com esse amor tão gostoso Que eu venho da tia, hoje não é o nosso dia Hoje não é o nosso dia Música 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 Música